O bebê Sonic estava em super apuros, ele estava correndo no lugar aonde ele não tinha saída Enquanto ele olha pra trás, o Super Sonic está com o Blazer Aqua direitamente... Eu vou comer o seu bolo, Sonic! Eu tinha acabado de seguir meu papai, diretamente no trabalho dele Ele estava com o carro cheio de neve Ai, ai, legal! Agora que eu passei por essa tempestade de neve, eu vou chegar aqui no cais Eu resolvi seguir ele no cais, porque esse era o trabalho dele Só que pra mim ele trabalhava no McDonald's Mas ele estava vindo num cais, eu resolvi ficar muito quieto Meu Deus, ele dirigia muito mal! Então eu resolvi espioná-lo, correndo mesmo, porque eu só não fui meu velocista Ah, que lugar é esse? Ai, eu fui chegando cada vez mais perto E o meu papai quase me viu, não tinha lugar pra ele esconder Então eu resolvi ficar bem embaixo desse lugar Finalmente eu cheguei nesse cais E agora eu tenho muito o que fazer hoje Ah, eu não sei desse trabalho secreto dele, será que eu não mais sabe? O que nós podemos descobrir sobre isso? Eu resolvi pular o monetinho e ficar atrás Atrás de onde ele não me via Parece que tem alguma coisa secreta Será que ele conhece as pessoas que trabalham aqui? Sai daí, Jorjão! Não, não! Ah! 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 Meu Deus do céu! Aquilo era uma batalha secreta E meu papai foi um carro super mais secreto Quer saber? Eu resolvi ajudar ele em subir atrás do carro dele Pra fazer parte da torreta E ele não ia nem me ver Eu subi na torreta Toma! Ah, Deus! E ele achava que a torreta que estava atirando Caramba, a torreta está atirando sozinha Graças a Deus! É um milagre de Jesus! Porque na verdade eu estava embaixo E ele não estava nem me vendo E nós estávamos muito forte naquele lugar Acabando com tudo Com nossas balas de espuletos Porque essas balas não são de verdade E não fazer um carinho nos caras E daí a gente acabou com todos E eu descobri um mega-missil Que ele estava fazendo um super-missil Legal! O meu míssel super-gigante Eu vi sair bem gatinho e ele não me viu E eu subi em cima daquele míssel Bem escondido e ele não me viu Legal! Agora que meu míssel está sendo construído Eu vou finalmente poder destruir O país do Robotnik E o Eggman vai Vai ficar muito Otário! Legal! Agora como é que eu faço aqui? Falando nada com nada Parecia que ele estava meio grog Será que ele vai encontrar a mamãe? Quem será que ele vai encontrar aqui? Ai, ai! Acho que eu tenho que encontrar a Amy Rose por aqui Ela deve estar na ponta do cais Como que a mamãe sabia desse lugar e não me contava? A família estava escondendo muitos segredos E uma família que esconde segredos Muitos meus filhos A família acaba dando ruim Então eu resolvi seguir meu papai Ele estava subindo em um lugar muito Mas muito, muito alto E ele estava com medo Porque eu sou um bebezinho de medo De altura O pai está meio mudo Eu não sei o que está acontecendo com ele Cadê a Amy Rose? Amy Rose! Where are you? Ele estava falando inglês Mesmo ele não tendo feito intercâmbio no Canadá Ai, ai, eu quero ir muito para Bariloche Conhecer a neve E pegar umas latinas Ai, ai Eu me escondi bem ali E a mamãe não aparecia de jeito nenhum Amy Rose, meu amor Amy Rose, você está aqui embaixo? Yeah! Bilota a teia! Meu Deus, ele acabou se jogando E é o que eu vou ter que fazer Mas só que eu tinha um paraquedas E parei atrás deles E eles não me viram E eu fiquei espionando de longe Para ver o que iria acontecer com esses dois Hã? Ele ficou mudo no lugar O que? Amy Rose, não! Você não pode fazer isso! Hã? Não, você não pode fazer isso! Ela estava falando numa língua que está em mim Ah, tá bom Sim, a língua do Maurício Moura Tá, olha só Eu entendi Mas por que você quer terminar comigo? Isso é um segredo muito grande Não, eles estão escondendo esse segredo de mim Que eles iriam terminar Não, nosso filho não pode saber Isso deve ser um segredo Isso vai acabar com nossa família, Amy Rose Você tem certeza que quer terminar comigo para ficar com o Mutano? Aquele verdão? Não que eu seja racista Mas verde é muito pior do que azul Ah, não, 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 não Eu já sei o que eu iria fazer Eu iria acabar com tudo aquilo Ah, você não esqueceu o segredo do bebê Sonic Filho, o que você está fazendo aqui? Ah, meu Deus, ela descobriu tudo Não, não, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu papai resolveu correr E eu peguei aquele carro Que ele deixou para ir Numa perseguição Ah, ele acabou Não vou seguir ele Eu acho que ele vai ficar muito nervoso E vai virar o Super Sonic Ah, 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 ah Ah, vou virar o Super Sonic O que eu menos esperava estava acontecendo Ele iria virar o Super Sonic A gente acabou saindo de lá E eu seguia ele Ah, ah, ah Ele está para topar Será que ele virou o Super Sonic E vai pegar o Blazer Aqua Ah, ah, ah Ai, meu Deus Ele virou o Super Sonic Ah, ah Ximbalai, ximbalei Blazer Aqua Eu sentei Ah, ah Filho Você não era para descobrir isso, filho Não, não, não Ai, meu Deus do céu Não, ele vai acabar Explodindo meu carro E ele vai me prender em um lugar Aqui nesse ponto Para fazer uma encreca comigo Não, papai Toma Não, não Ai, 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 ai Meu carro vai explodir Meu carro vai explodir Não Ah Ai Eu acabei sendo preso Embaixo daquele lugar E eu fui preso pelo papai Acabei com meu filho Deus é o meu guia Eliminando todos os filhos Yeah, aham, aham Yeah Ai, meu Deus do céu O papai tinha acabado de me prender Num lugar que eu não tinha saído Então ele resolveu pegar a minha arma Olhar pra ele Tinha um Eggman Ah Ele está enfrentando meu papai É isso aí, doutor Eggman Graças ao seu feitiço Eu sou super poderoso E agora eu vou matar o meu filho Três Dois Dois Um Um O que será que aconteceu Aaaaaah Eu acabei de me prender Isso Aaaaaah Ah, ele cai por me soltando Mas eu tinha um paraquedas de reserva E eu fui ver o que aconteceu com meu papai Pra ver se ele estava sem aquele feitiço do doutor Eggman E quando eu chego até ele Papai Ah, filho O que que houve? Ah Papai Você não está mais enfeitiçado pelo Eggman? Não, filho Eu não sei o que aconteceu comigo Ah, eu descobri o seu segredo, papai Aquilo era verdade Eu mentira Que você ia acabar com a mamãe do Nenoro Ah Era mentira Eu estava enfeitiçado pelo Eggman Eu descobri todo aquele segredo Aquela bagunça do Eggman Ele estava fazendo tudo contra a gente Mas o bebê Sonic descobriu Acabou com o mão pela raiz E deu tudo certo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal Porque a família Sonic É sensacional Comenta quem você queria ser O bebê Sonic ou o Super Sonic Tchau Graças a Deus, bebê Graças a Deus, bebê Música Música Amém.